E aí galera, vem com a gente! Boa semana pra vocês, Gazeta Esportiva bombando nessa servindona. Boa noite Celso. Boa noite Richelle, boa noite Garrafa, grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite Garrafa. Boa noite Richelle, boa noite Celso, boa noite galera. Foi bom o seu final de semana? Opa! Foi pra onde? Foi longe, hein? Foi longe, ele foi num dia e voltou no outro Celso. Acompanhe as redes sociais, encontrou ali toda a velha guarda da Portela, foi animado demais. Muito legal. Olha, já já nós vamos voltar pra falar tudo sobre o final de semana mais confuso do futebol brasileiro nos últimos tempos. Nunca vi nada desse tipo, não sei se o Celso tem mais tempo, mais experiência, ou Garrafa viram algo assim. Tem novidade no Corinthians e a gente já vai esquentar também os confrontos da Libertadores dessa semana. Então fica aí, a gente volta já. Antes, dicas pra vocês. Beleza pessoal, vamos de cara com a nossa enquete. Olha só, depois de tudo que aconteceu, a atuação do Palmeiras foi vergonhosa? Sim, claro que sim, ou of course. Não, a opção na verdade é sim ou não, né? Mas deveria ser sim, claro que sim, eu totalmente sim. Mas, porque afinal de contas, né, o Flamengo totalmente desfalcado e tudo mais. Então entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Celso Cardoso. Assim, pelas circunstâncias, foi vergonhoso sim. Palmeiras fez uma luta justa, correta pra ter jogo, sentido, seguindo um protocolo e tudo mais. E aí, imaginava-se o Palmeiras, talvez, eu tô pensando, né, fazendo o exercício do que estaria pensando o dirigente palmeirense, o time palmeirense, o torcedor palmeirense. Imaginava-se que contra o remendado do Flamengo, o Palmeiras fosse estar bem. E o que é que a gente viu? O Palmeiras empatando de novo. E detalhe, o Palmeiras já empatou com os reservas do Goiás, já empatou com os reservas do Internacional, já empatou com os reservas do Grêmio, agora empata com os reservas do Flamengo. O Palmeiras precisa se impor. Essa é a expectativa de um Palmeiras protagonista. Verdade. O Palmeiras mudou de décimo ano passado, mandou embora Mano Menezes, mandou embora Vanderlei Luxemburgo. Não, Felipão. Eu falei, é verdade, Felipão... Você já quer que ele esteja mandado embora. Não. E Felipão, pra mudar o patamar do Palmeiras, mudar o estilo do Palmeiras. E o que a gente tem visto é mais no mesmo, infelizmente. O Celso, eu tenho sempre dito aqui, não é, que claro que é importante que a equipe jogue um bom futebol, mas a minha prioridade no entendimento de competição é vencer. Tenho defendido muito o Palmeiras. Mas se a gente pega e olha pra tabela, e aí eu não posso ser incoerente com aquilo que eu falo, porque é o importante você estar na parte alta da tabela, é o importante você estar brigando por títulos. Mesmo que talvez o desempenho não agrade tanto, esse pra mim é o importante, porque ele está disputando um campeonato. E aí se você pega a tabela, o Palmeiras com essa sequência de empates, com os chamados grandes, na Série A, ele está deixando o Atlético, por exemplo, desgarrar. O Atlético já está na frente, mas se você olha a tabela, tem um jogo a menos. E o Campeonato Brasileiro não permite esse tipo de deslize. Então, não dá pra... O Palmeiras são cinco pontos atrás. Isso. Não dá, então, pra... Pode vencer oito. Isso aí, ó, você está vendo? Então, ou seja, aí a cobrança tem que ser mais forte. Não estou cobrando apenas um futebol bonito, porque se você jogar bonito e não ganhar, não vai adiantar absolutamente nada. Só que o Palmeiras não está jogando bonito e não está vencendo. Aí tem que ser cobrado, e tanto é verdade, daqui a pouco a gente vai acompanhar. A própria coletiva do Vanderlei, ele admitiu, já foi um pouco mais baleável com as críticas, porque não tem como fugir disso, não. O Palmeiras está... Responda, o telespectador falava, Garrafa, é... Vanderlei, você tem que pedir demissão, o que você acha disso? Não, não, pedir demissão não, longe disso. Acho que ele tem que fazer esse time jogar mais. Isso aí. Tem que fazer esse time melhorar. Ele tem que fazer jogar mais, porque... Ele tem que tentar resgatar aquele Luxemburgo do passado com o qual nós nos acostumamos. É, sabe, seria o mundo ideal, né? Mas eu entendo que se você começar a pontuar, pontuar essa cobrança por um bom futebol, ela vai existir, mas numa menor intensidade. Agora, o Palmeiras não está jogando futebol bonito e, repito, o mais importante é quando você olha para a tabela, você vê o Galo disparando. De quem? O Galo? O Galo, do Sampaoli. Ah, não. O contrato não acabou. Eu só queria ouvir você falar esse nome. O Sampaoli. O Sampaoli! Entendeu? Não, o Sampaoli está subindo lá. Aí é uma outra discussão. O senhor já começa a provocar? É uma outra discussão. O Atlético só está numa competição, né? Estamos na pandemia. Tem uma série de fatores, mas não tira o mérito do que o Sampaoli está fazendo no Atlético. Está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho. E, óbvio, conforme ele vai conquistando, você vai carimbando no currículo dele. É que o currículo dele, nesse momento, é desse tamaninho. E eu não me empolgo muito, não. Tá bom? Mas que ele faz os times jogarem, ele faz. Claro que faz. Olha, eu vou te falar. Estou quase concordando com o Celso. Tá bom, vamos lá. Bom, seguinte. Você pode usar o QR Code, que aparece aqui embaixo. Entrar no site gazetesportiva.com. E você que está em casa, pode mandar um WhatsApp também, falando o que você achou dessa atuação do Palmeiras contra o Flamengo, no 11 99479 1633. E quem mandar o WhatsApp, a partir de hoje, essa semana e a próxima semana, a gente vai escolher um telespectador para ganhar um presente muito legal. Uma mesa de futebol de botão, toda estilizada. Os botõezinhos ali são gazetesportiva. Olha a coisa mais linda. É top, gente. É top. E essa mesa é pesada. Então, quem ganhar... Eu tentei levar para casa, não deu. Segurança me tirou. Eu vou emprestar. Não, é para ficar na redação. Vai ficar na redação, a gente vai jogar futebol de botão na nossa redação. É aí que eu quero ver. Aí sim, eu quero ver. Vamos fazer o campeonato. E aí, é o seguinte. A pessoa que levar de presente essa mesa linda da moleque de rua, que fez para a gente, vai ter que pegar lá na loja da moleque de rua, na rua Bom Pastor 509. Você sabe que isso também me remete à minha infância? Você não jogou também futebol de botão? Joguei. Ah, porque carrinho de colimã, você não andou. Não andei, porque minha mãe ainda chamava de jogar futebol de botão e eu jogava. Pipa se empinou? E empinei. E narrava, imitando o Luciano do Vale. Como que era? Hã? Olha o tiro! E aí? Gente, vamos fazer nosso campeonato aqui e vamos filmar. Só que vai dar uma confusão. Você jogava com aquelas bolinhas disquinhas ou aquelas bolinhas, as redondinhas? Redondinhas eu não gosto. Não é redondinho, é o disquinho, né? Isso aí é disquinho. Tinha lá. Se fizer campeonato com disquinho, aí dá para ir para a cabeça. Vinha um time de futebol de botão com a fotografia do jogador. Isso. É, eu lembro disso. Mas nunca joguei. Olha, de um lado, o Flamengo tentou de tudo para que o jogo não acontecesse. Do outro, o Palmeiras querendo entrar em campo a todo custo. Era melhor se não tivesse entrado. Não, estou brincando. E no meio disso tudo, o torcedor. Mas a gente ficava sem saber o que ia acontecer. Se a bola iria rolar, se a bola não ia rolar. O jogador do Flamengo foi embora, né? O Jonas vai mostrar para a gente. Ele foi embora para o hotel, depois voltou para o estádio. Uma bagunça. O Jonas Campos acompanha tudo isso de perto. E mostra para nós a bagunça no domingo mais confuso do futebol brasileiro nos últimos anos. Allianz Parque, 3h15 da tarde. Tranquilidade nos arredores da arena e mistério total sobre a realização do jogo. Até então cancelado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que chegou a reafirmar a decisão neste domingo ao indeferir um recurso da CBF. Hospedada no bairro do Morumbi, a delegação do Flamengo, que já estava no ônibus, até desceu de volta para o hotel, ciente de que realmente não haveria mais a partida. O Palmeiras, no entanto, desde antes das três, já estava lá, no palco do duelo, mantendo a rotina habitual de um dia de jogo. Imprensa instalada, arena decorada com faixas da torcida, jogadores do Palmeiras no aquecimento e presidente Maurício Gagliotti ali, ó, na beira do campo. Pelo Twitter do clube, ele já havia dado o recado. Caso seja definido que o protocolo determinado para o campeonato brasileiro não será cumprido, é preciso paralisar a competição. Estou angustiada, revoltada com a decisão de suspensão do jogo do Palmeiras. As regras precisam ser iguais para todos. Posição com o apoio do presidente André Sanches, do rival Corinthians, que também se manifestou seguindo a mesma linha. Cerca de 20 minutos para o horário do possível jogo e olha só quem aparece no Alias. A delegação do Flamengo, extremamente reduzida pelo surto da Covid-19. E às 13h50 da tarde, o fim e a mudança da novela. A notícia de que o Tribunal Superior do Trabalho acatou o pedido da CBF e autorizou a realização da partida. Verdão em campo pontualmente. Flamengo só 18 minutos depois. E com a bola rolando, jogo igual, hein? Se alguém achava que o time da casa seria superior devido aos problemas do adversário, se enganou. Mas o primeiro gol do jogo, aos 9 minutos da segunda etapa, foi do Palmeiras. Com o Patrick de Paula arriscando de longe e contando com um desvio amigo no meio do caminho. No minuto seguinte, resposta rubro-negra. Arrascaeta apareceu pela direita e cruzou na medida para Pedro colocar lá dentro. Um a um. E assim, após um longo domingo e uma longa novela, terminou o jogo certamente mais polêmico e tumultuado do Campeonato Brasileiro até o momento. Dentro de campo, um a um. Fora das quatro linhas. O debate sobre pandemia, futebol e a postura do Flamengo parece estar apenas começando. Vai pro jogo, não vai pro jogo. Aí chegamos aqui, tem jogo, não tem jogo. Aí tá vindo, não tá vindo. O adversário vendo, vem. Então você não tem aquela concentração, né? É uma pena que é um jogo que... De duas grandes equipes, dois grandes clubes, né? Que tem acontecido tudo isso que aconteceu antes do jogo. Ô Celso, faltou só já o falecido Eurico Miranda pra ficar um negócio legal. Pois é. Se tivesse o Eurico Miranda, aí o Eurico tinha... Não tinha nada a ver com o Vasco. Ele teria entrado em campo, porque eu relembrei aquelas velhas bagunças que aconteciam na época do Eurico Miranda. Foi realmente uma grande vergonha, uma grande vergonha. O Flamengo, que foi o que tinha pressa pra volta do campeonato. O Flamengo, que quer abrir os portões pra público, pra aglomeração. E o Flamengo, que não segue protocolos, né? Que resolveu mandar o fotógrafo embora do clube, porque fotografou os jogadores, depois de um monte de jogadores com Covid, quase 20, né? Dentro de uma delegação. Aqueles que ainda tinham testado negativo e estavam aglomerados dentro do avião. Então, esse é o Flamengo. E é o cara que troca o sofá, né? Isso, isso. E aí, esse Flamengo vem com esse discurso pobre, paupérrimo, de que estava preocupado com vidas, né? Como preocupado com vidas? Vocês não cuidaram nem dos meninos no Ninho do Urubu, né? Cunha os meninos pra dormir num container. E aí, aí, quando a água bateu literalmente na bunda, que foi a decisão do tribunal que os jogadores teriam que ficar confinados por 15 dias, o Flamengo cairia automaticamente fora da Copa Libertadores da América. Olha onde o Flamengo estava se metendo. Então, o Flamengo está querendo ser maior que o rei. O Flamengo tem uma grandeza, é um clube gigante, é um dos mais do futebol brasileiro. Por que não do futebol mundial? Tem toda a sua força, toda a sua tradição. Mas as pessoas que estão dirigindo o Flamengo são, ó, desse tamanho. Exato, Garrafa. Eu ia te falar, eu ia tocar, na minha tristeza, justamente essa. O Flamengo veio com um discurso moderno, administração correta, bela gestão. Então, o Flamengo, ele nos remete ao que existe de mais antigo, sabe, e repugnante no futebol brasileiro. O jeitinho pra mexer os pauzinhos, virada de mesa. Lembra dos tempos da virada de mesa? Exato, exato. Esse Flamengo tem a mesma cara. E o que me deixa triste é um ponto que você tocou agora. A preocupação, ela não era sanitária. Claro que não. Ela nunca foi com saúde. Nunca. Tanto que o Flamengo capitaneou a volta ao futebol no Rio de Janeiro, enquanto estava morrendo gente no hospital de campanha no Maracanã, ao lado. Estava aí forçando a barra pra voltar, torcedor no estádio. Não conseguiu, tomou uma lavada, 19 clubes contra 1. O Flamengo era o único que queria a volta da torcida agora. E aí vai lá e arruma um jeitinho, utiliza um sindicato como bode expiatório pra conseguir o que quer. E aí quase se complica porque ele não ia poder jogar com o Dependente Del Valle e ia sair da Libertadores América. Ia se ferrar na Libertadores. Quer dizer, é triste, é repugnante essa postura. Nojento. Sabe, o que o Flamengo fez é asqueroso. É repugnante a melhor palavra, sabe. Muito bem, essa é a parte fora. Agora, dentro de campo, o catadão do Flamengo não jogou mal, não. Deu conta. Não merecia ter uma vitória. E aí, triste e vexatória, sabe, foi a performance do Palmeiras. E aí a performance do Palmeiras deixou muita desejada. E um detalhe, Celso, fica claro e evidente que esse protocolo tão falado do Campeonato Brasileiro é uma grande falácia, não é? Não tem cuidado nenhum. Não existe cuidado nenhum, né? O Flamengo tá aí provado, como é que tá agindo. Mas na verdade, ontem o Walter Feldman falou no Mesa Redonda que o protocolo, ele tá correto porque não tiveram casos de contaminação. O protocolo foi feito com base na Sociedade Brasileira de Infectologia e tudo mais. Que o Flamengo, aí que tá a questão, tá descumprindo. Tanto que tá com essa epidemia lá dentro. E aí, tipo assim, não tá cumprindo as coisas. Então, tem uma outra questão que eu queria levantar, não sei nem se é isso que o Garrafa vai falar. O Independente do Evado tá com quatro jogadores contaminados. Tá. Curiosamente, depois do jogo com o Flamengo. Ah. Entendeu? Não pode ser. Quer dizer, só coincidência? Pô, também o Flamengo tava com todo mundo contaminado. Gente, só coincidência, então tá claro que o futebol não era pra voltar, gente. O futebol não era pra voltar. Depois de quantos dias eles deram que estavam contaminados? Então, o jogo foi na semana retrasada, não foi? É isso mesmo, né? Depois de dez dias já aparece. Mas é assim, ó. Sete, dez. Vamos supor, essa história de, ah, apareceu positivo, você não vai jogar, você afasta. Só que esse cara que apareceu positivo, ele teve contato ontem, anteontem, com outro jogador. Com outro jogador. Então, o outro jogador está sob suspeita. Então, esse protocolo é mentiroso. Sim, é. O protocolo é mentiroso. A gente fez o Plantão da Saúde e a gente tem o mínimo de conhecimento e esclarecimento do que tá acontecendo. Então, é isso. Olha, José Paz, ao vivo da Academia de Futebol, chegando pra atualizar as notícias do Palmeiras. José Paz, o Luxo achou que ia perder um zagueiro, mas o cara decidiu ficar, que não vai mais praquele nome, e traz os obsomos por lá da Turquia. Conta pra gente a história. Boa noite. Boa noite, Bill. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Não foi bem o Vitor Hugo que decidiu ficar, mas o Trabzonspur, lá da Turquia, não conseguiu pagar o valor que tinha acordado pra contratar, pra comprar o Vitor Hugo. Eles iam pagar 4 milhões de euros ao Palmeiras pra contratar o Vitor Hugo, mas esse valor tava atrelado à venda de um jogador lá do Trabzonspur pro futebol inglês. Se o jogador acabou não sendo vendido, não pingou na conta lá do Clube Turco, eles não tinham dinheiro pra contratar o Vitor Hugo. Aí eles chegaram pro Palmeiras e falaram assim, bom, vamos fazer por empréstimo então o negócio. Aí o Palmeiras falou, não, na Nina não, empréstimo não. Ou vocês compram, ou a gente não empresta. Aí o Palmeiras falou, olha, vai ficar nessa situação, o que vocês vão fazer, o que a gente vai fazer. Enfim, a negociação ficou paralisada, está paralisada, no momento está encerrada, mas a informação que a gente tem é que muito em breve, essa transferência pode acontecer, o Vitor Hugo pode ir lá pro Clube Turco. E por falar em transferência, negociações, saídas, ontem, depois do empate lá no Allianz Parque, 1x1, Palmeiras e Flamengo, o técnico Wanderlei Luxemburgo falou que podem chegar reforços ainda nesta temporada pro Verdão. Vamos conferir o pó, fechou. Eu acho que nós temos que entender que esse elenco que está aí, é o elenco que nós temos pra até o final da temporada, uma possibilidade de vir uma contratação ou outra contratação, isso o Clube já deixou bem claro pra nós, que pode se tiver uma oportunidade de negócio pra gente fazer, vai começar a Copa do Brasil, tem uma classificação de Libertadores na quarta-feira, e agora pra frente as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis. Uma última rapidinho nessa minha primeira entrada, Mi, o Jailson da Massa renovou o contrato com o Palmeiras até 2021, goleiro de 39 anos, segue aqui no Verdão. Volto daqui a pouquinho, Mi. Valeu, Zé. Então vamos lá, falando do Vitor Hugo, e que bom que o Jailson renovou, hein, 39 anos, mas é goleirão daqueles, muito bom. E aí, Vitor Hugo não vai embora? Tudo bem, né? Ah, pronto, é tudo bem, é jogador importante. E toda vez que entrou, né, Celso, deu conta do recado, né? Sim, deu conta do recado, jogador importante. Agora, não sei se a gente vai falar do Luxemburgo depois ou podemos falar alguma coisa agora? Pode falar agora, né? Porque, assim, o Luxemburgo, ele reconhecer que o time não tá bem, é o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo, tá todo mundo vendo que o time não tá jogando bem. Ah, mas se ele não faz, ele apanha, e se ele faz também? Não, não, a questão não é isso, o que ele precisa. Aí você não tá deixando saída pra ele, né? Sim, não, toda saída faz tempo que eu tô deixando, é fazer esse time jogar mais, é deixar de ser um time reativo. Mas a culpa é só dele, Celso? Não, os jogadores não estão rendendo, mas ele também tem uma parcela na estratégia. Claro que tem, claro que tem. Se a gente, vamos fazer uma comparação esdrúxula aqui, esdrúxula não, ela já faz sentido, na verdade. Thiago Nunes, no começo do trabalho do Corinthians, lembra disso? Quando a gente finalizava 10, 12, 15 vezes, não tava vencendo os jogos, mas cê tava vendo produção. Depois mudou. Pelo menos tava atacando, tava chocando, tava fazendo. Qualquer exemplo, mas deixa o Thiago Nunes. Não lembra de novo. Você vai fazer o Chico já parar de assistir o programa. Eu tô te dando um exemplo de time que tá caminhando, o Fernando Diniz vai lá, tá capengando no São Paulo, no último e cria, joga. E cria, não, aí você, ai não, não, vamos falar do Lucha, não, o Diniz não. Não, peraí, ele teve o Palmeiras. É, não dá. O que que cês tá falando? Não dá pra defender o Diniz, não dá pra defender o Thiago Nunes. Aí eu não entendo. Agora que eu tô concordando com o senhor, vamos fazer uma crítica do Xemburgo, se quer por o Thiago Nunes. Aí não dá. Mas aí eu que não entendo o senhor, porque o senhor acabou de falar que o Vanderlei do Xemburgo merece respeito, que o time tá em quarto lugar e tudo mais, não perde. O São Paulo tá onde? Tem terceiro. Mas o que o São Paulo fez? Tá à frente do Palmeiras, por exemplo. Tá bom, só que o Palmeiras foi campeão paulista e o São Paulo perdeu o título pro Mirassol, pro time do Uber. Pelo amor de Deus, que padrão de jogo o Diniz conseguiu dar pra esse São Paulo? Mas isso é passado. Não, como passado? Foi ontem, Celso Cardoso. Passado, já se passaram em dois meses. Vuvão, vida se segue. Não, não tem nada ali, como passado? Não tem nada ali passado, não. É verdade, Rafa, eu vou mudar. Não, como passado? Mas que evolução no São Paulo, ontem jogou o segundo tempo. No final de semana, jogou o segundo tempo inteiro, com um a mais e não conseguiu ganhar. Ele vai falar de Mirassol e vamos falar do Dóxia de Aralila. Então, o São Paulo tomou ontem um cacete da LDU, é passado, gente? Desculpa. O São Paulo jogou com a gente, vai falar do São Paulo daqui a pouquinho. Vocês estão mudando a pauta. Tudo bem. Celso, o tempo era do Luxemburgo que vira a falar. É isso aí, só quis dar um exemplo. Enfim, Palmeiras tá devendo a essa realidade. É que o senhor, assim, dependendo do interesse, se houver o meio copo cheio ou o meio copo vazio. Então, no caso do Luxemburgo, é meio copo cheio. Se for de cerveja, ele vai ver sempre cheio. É sempre cheio. Não procede, não procede. O Palmeiras tá devendo, tem que melhorar sim. A culpa não é só na conta do Vanderlei. Não é só na conta do Vanderlei. Ele tem dado oportunidade a alguns caras que já deram também, já tem que sair, dar oportunidade a outros. Não é? Não tá legal, realmente não tá legal. Bom, o jogo entre São Paulo e Inter terminou empatado, mas pro São Paulinho ficou gostinho de derrota. Mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um a mais, o Tricolor não conseguiu o resultado positivo. Em Porto Alegre, Internacional e São Paulo. Aos 19, Moisés cruzou para Thiago Galhardo, que de cabeça mandou a bola pro fundo do gol. 1 a 0. O time paulista reagiu. Aos 25, Reinaldo cobrou falta, Pablo desviou e Luciano completou para empatar a partida. 1 a 1. No começo da segunda etapa, o Tricolor chegou com Tietê e Diego. Aos 14, Zé Gabriel deu um carrinho em Igor Gomes e acabou expulso. Com um a mais, o Tricolor tentou ampliar o placar com Igor Vinícius, Hernanes e Daniel Alves. Mas ficou nisso mesmo. Final Internacional 1, São Paulo também 1. O futebol é um jogo que você precisa jogar bem para aumentar as suas ações de ganhar. Sempre falo isso. Hoje o time jogou muito bem. Não só depois que ficou com um jogador a mais, que nessa hora só teve um time que jogou. Mas mesmo quando estava 11 contra 11, a gente tinha o domínio quase que total da partida. Criamos mais chances e merecíamos vencer. O gol que o Inter marcou acabou de um lance muito esporádico. Uma jogada que normalmente é que o lance não sai gol. Cruzamento intermediário, uma ótima cabeçada do Galeardo. Bom, eu vou pegar como referência agora o Comitinho. Não, não, não. Não conhece. Vamos falar do Vanderlei agora? Não, eu vou falar. A questão, Garrafas, pode ter o bode que você tem do Fernando Diniz. Imagina, tem até. Olha o que jogou o São Paulo contra o Internacional. Com a mais. Com a mais. Antes mesmo de estar com o Celso contra 11, o São Paulo estava tentando, estava jogando. Desculpa, mas você se concorda com... Ah, jogou, jogou, mas não ganha, velho. Ah, está jogando, não ganha. O pior é o quê? O Palmeiras que não joga e também não ganha. Exatamente, tem que ser cobrado. Pelo menos as chances de você vencer jogando... O Celso, o Palmeiras foi campeão anteontem, cara. O São Paulo não ganha um título há 12 anos. O Diniz, sabe, tem tido uma postura, parece que é obrigado no São Paulo você sair tocando na linha de defesa. Veja o que o seu São Paulo fez no gol aí que o Keno fez. Uma bola quebrada, você quebrou a bola, pegou o outro atalho. O Thiago faz isso também no São Paulo. Ah, faz, está fazendo toda hora. Tomou uma pressão da RDU de 5, 5 contra 3. Não, mas saiam, hein? É obrigado, hein? Quem não sair, parece que só sabe jogar dessa forma. O São Paulo está devendo, Celso. Você está colocando a garrafa como se ele estivesse lá no ouvido dos caras. Olha, sai jogando. Não, ali é a opção dos jogadores. Eles treinam e têm a confiança para isso. Se é execução, você é errado. Muda. Se não tem capacidade de fazer, vai para uma outra alternativa. Parece que tem... Mas do jeito que você está colocando, a sensação que tem é que o São Paulo tomou 50 gols assim. Tomou um, garrafa. Celso. Tomou um. Celso. E tinha criado, até tomar esse um gol que tomou, várias oportunidades que poderiam estar lá. Aí você considera um erro de saída de bola e não considera o erro do Pabllo lá na frente. Celso, a torcida do São Paulo está passando uma vergonha atrás da outra. Olha só, o gol que o São Paulo perde aí. Aí, mas então, o que perde? Aí não é só na conta do Diniz, como não é só na conta do Vanderlei. É na conta dos jogadores do São Paulo. Mas é nesse gol tem falha aí, não. Essa história de, ah, o São Paulo cria, cria. Todos os times do Diniz criam, criam, criam. Que colassem. Por onde ele passou foi assim. Então. Por ou então, então, gente. Eu prefiro um time que cria do que um time que perde sem criar. Não, eu prefiro um time que ganha. Aí vou pegar o cu. Pelo amor de Deus. Ele não criou nada e perdeu. Quer dizer, não adianta nada. Tem que criar. São Paulo está devendo. São Paulo está devendo. Não vou cobrando especificamente esse jogo. Mas era um jogo, já que você está pensando na parte alta da tabela, quando você tem um cara a mais, os caras têm que resolver lá na frente. São Paulo tem terceiro. Não estão resolvendo. São Paulo é o melhor paulista. Isso. É o melhor paulista. Isso, mas você não tem que pensar grande, pensar no título. A mais, tinha que matar esses dois pontos. Mas tentou, fez. Lógico. Se a bola não entrou, diria. Todo mundo entra em campo para tentar, mas tem que executar. E o São Paulo não está executando nada. Pior é quando você tem um homem a mais e você nem cria. O São Paulo cria. Quarta-feira é mais um vexame. Está fora da Libertadores. Vai carimbar. E você achava que o São Paulo ia ser campeão com esse time aí? Achava mesmo. Mas sair na primeira fase da Libertadores, ser eliminado por um time lá dos motoristas de Uber. Você está de brincadeira. Estamos falando do São Paulo, Celso. Você lembra do sorteio? Porque o binacional é... Tudo bem. O Corinthians já foi eliminado da Libertadores. Mas você vai lembrar no sorteio, a carinha que fez o senhor André Sanches, quando saiu o sorteio lá. LDU, River Plate. Você lembra disso? A cara de sarcasmo do André Sanches. Felicidade. Ele já previu. Tudo bem que o Guilherme fez um vexão e pior, não passou do Guarani. Mas já previa a dificuldade, garrafa. Bom, mas o São Paulo caiu para o... Foi o binacional? Foi. Esse foi o jogo-chave. Esse não podia ter perdido. Mas então perdeu. Ó, Thiago Salazar ao vivo do CCT da Barra Funda. Notícias do São Paulo, que já está na Argentina se preparando para o jogo decisivo contra o River Plate. Situação difícil para o Tricolor, né? Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Amigos do Gazeta Esportiva. É, situação bem difícil para o São Paulo. A gente está aqui no CT da Barra Funda, mas de fato eles trabalharam no CT do Internacional. Depois jogaram com o Internacional, aproveitaram que já estavam lá no Rio Grande do Sul. Fizeram treininho ali no CT do Inter e já foram para a Argentina. Amanhã tem um trabalhinho em Buenos Aires. E aí sim, quarta-feira é decisão, vida ou morte para o São Paulo. River Plate e São Paulo pela penúltima rodada da primeira fase da Libertadores. O jogo é em Avellaneda, não é no Monumental de Núñez. E aí vamos traçar aqui para o torcedor do São Paulo os cenários, né? O que o São Paulo precisa fazer? Se o São Paulo perder esse jogo para o River Plate, o São Paulo que é terceiro colocado com quatro pontos, se ele perder ele está fora, eliminado. Vai só cumprir tabela na última rodada aqui com o Binacional e aí imagina o clima. Se arrumar um empatezinho lá, também não é bom para o São Paulo empatar com o River Plate na Argentina, porque aí ele vem para a última rodada precisando ganhar, torcendo por uma derrota do River contra a LDU na Argentina e precisando tirar um saldo de 11 gols, Michel. Então o cenário ideal, o que é? É vencer o River Plate, empata com os argentinos na tabela e aí vai para o tudo ou nada na última rodada. Pelo saldo de gols não vai dar? Vai ter que torcer para o River tropeçar lá, de repente empatar com a LDU na Argentina e golear o pessoal aqui do Binacional. Então assim, situação não é nada fácil para o São Paulo, que aliás, dos últimos 21 jogos, como visitante na Libertadores, ganhou apenas dois. E aí, vocês acham que dá? Salazar, vocês acham que dá? Eu vou falar, vocês estão falando de um jeito, como se o São Paulo já tivesse entrado derrotado. Não, ele já está eliminado. Não, não está. Se ele ganhar do River, não está. É, se ganhar do River. Mas assim, quer dizer, ele tem... O que lhe faz acreditar que ele vai ganhar do River? Essa é a questão. Porque ainda o jogo não aconteceu. Desculpa, não confio. Ao empoderar, o futebol a caixinha. Mas aí eu não confio nem tanto. Eu nem pegaria um avião com o São Paulo pilotando o avião. Essa é a questão. Eu não confio, não dá para confiar. Como é que você vai acreditar no São Paulo? Você acredita? Não, mas nem tanto por causa do potencial do São Paulo. Você não pode jogar, chutar o cara aqui. O que eu amo a profundo já, gente. Na Libertadores já foi. É só desligar o aparelho, esperar a hora. Então, aí também os viagens, então. Então, vai fazer o quê? Espera o jogo com o Binacional, que você vai ver. Aí que vai ser o drama. Já com o filme eliminado. O que eu acho delicado é que a gente está falando horrível. o Super Plate, que é o melhor time da América do Sul. Então, isso sim. É o melhor time. Por isso que eu estou dizendo. O São Paulo se complicou quando ele perdeu aquele jogo lá em Juliaca. E para ajudar a Inhaca de Juliaca, só o São Paulo jogou lá. E hoje eram motoristas de Uber também. Só jogou lá. E aí o São Paulo, uma baita de uma altitude. Aí ganhar a folga no calendário, fazer uns pagodinhos com o Daniel Alves. O São Paulo fez 1x0 e poderia ter feito, juro por Deus, uns 5 gols naquele jogo. Um 5. Não. Não fez, perdeu a partida. Aquele jogo foi. Quem sabe faz agora contra o River. Perder da LDU no Equador, sinceramente, eu acho normal. Como tomou de 4, não é normal. O São Paulo é tricampeão do mundo, é tricampeão da Libertadores. Perder da LDU normal, Celso? Não é normal, não. É o São Paulo Futebol Clube. Tem que ser cobrado com a grandeza do São Paulo. Não pode se conformar. Não é só camisa. Como não é só camisa, tem uma tradição assim. Você tá falando de São Paulo tricampeão da Libertadores. Os últimos 10 anos do São Paulo, São Paulo parou em todas as oitavas de final. Chegou em 2016. Então, o São Paulo é só o objetivo, é não cair? O São Paulo tem que ser campeão, a tortilha do São Paulo? Tá com o saco cheio, Celso. Mas pra isso você precisa de um investimento, montar um bom time. O São Paulo tá tentando. Como tá tentando? E montou essa diretoria que aí está, montou um time completamente errado, gastou dinheiro à vontade do São Paulo. Então, esses caras têm que ser cobrados. Não pode falar que não, tá tudo bem. Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo pela gestão. O que o São Paulo tem pra hoje, o São Paulo nunca foi e nunca será favorito pra ganhar a Libertadores. São Paulo perde? Hã? O jogo lá com o Rio? Perde? Pra mim já tá fora da Libertadores. Perde o meu empata. Perde. Vai? Vou apostar no São Paulo. São Paulo ganha. Não faça isso, Michele. São Paulo ganha, tem que acreditar no Brasil. Não, Michele, não. São Paulo é Brasil na Libertadores. Não, não, não. Para que você não gosta de São Paulo é Brasil na Libertadores. Para com isso, gente. Não, São Paulo vai ganhar. Vou torcer. Eu vou torcer pro São Paulo. Aí sim. Pô, se não... Vai gastar a sua torcida à toa, né? Não, para. Tem que acreditar. Vai que dá um... Ó, pra acontecer isso que você tá falando, o São Paulo tem que aproveitar as oportunidades que cria. Se finalizar bem, aí... Isso, meu. É, nós temos a ginga. A questão é, não vai classificar. Só pra depois ninguém pôr imagem. Vai que o São Paulo ganha lá de 1 a 0. Vão querer me esculhambar aí na edição. Então, tô dizendo o seguinte. São Paulo tá fora da Libertadores. Vocês são maldores. São Paulo tá fora da Libertadores. Vocês me cobrem. Eu tô falando o seguinte. São Paulo tá fora da Libertadores. São Paulo vai ganhar o River. E o São Paulo vai estar vivo na Libertadores. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Uma vitória deixaria o Santos coladinho no G4 do Brasileirão. Só que o Fortaleza do Rogério Senna arrancou um empate suado, deixando o Peixe na oitava posição. O Santos recebeu o Fortaleza em casa, mas foi o time do Rogério Senna que começou assustando. O Oswaldo fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo e carimbou a trave. O lance foi invalidado por impedimento, mas o susto não, né? Exposta do time de Cuca veio pouco depois. O cruzamento de Soteudo e cabeceio de Caio Jorge na trave. Aos 41, Marinho, sempre ele, bateu falta na medida pra Mattson mergulhar e abrir o placar. 1x0 pro Peixe. Só que no comecinho do segundo tempo o Fortaleza chegou ao empate. Gabriel Dias subiu mais do que todo mundo e fez no escanteio. Placar final, Santos 1, Fortaleza também 1. Eu acho que foi bem equilibrado o jogo. Eu acho que, como eu falei, a metade do primeiro tempo foi do Fortaleza, a metade do primeiro tempo, a segunda metade do primeiro tempo foi do Santos. E o segundo tempo foi um jogo bem parelho lá e cá, logicamente, o Santos com um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de chances até claras de gol, né? Daí quando você toma um gol com três minutos, você entra no jogo do Fortaleza, que é um jogo de contra-ataque em velocidade. E fica um jogo perigoso porque você não vai aceitar empatar o jogo. Tá vendo? Olha só, voltando ao Luxemburgo. Você não vai aceitar empatar o jogo. É, voltando ao... Celso retrói, velho. Olha o espírito do Cuca. O Cuca tá fazendo com o frágil Santos, totalmente remendado, não pode contratar, endividado, o que a gente esperava ver no Palmeiras. Mas tem um boleiro. O Santos... Quem? O Santos? Não, o Santos tem dois jogadores que fazem a diferença pelos lados, que Soteudo e Marinho. Isso é verdade, nem queria admitir. Mas ele bota o time pra frente, Garrafa. Não ganhou, empatou, é verdade. Mas o Santos tá num posicionamento na tabela que ninguém imaginava. Todos pressupunham o Santos na zona do rebaixamento. Mas tem elogiado aqui o Cuca. O Cuca tá fazendo um belíssimo trabalho. Tá fazendo um belo trabalho. Um belo trabalho. É isso, um belo trabalho. Um belo trabalho. O Rogério Cine também. O Rogério Cine tá fazendo um belo trabalho. A gente nem, de longe, não questionei isso. Porque entendo que o Cuca é um dos melhores técnicos que nós temos aqui no futebol brasileiro. Trabalhando aqui. Independentemente de ser brasileiro, ser argentino, ser o lugar. E o Rogério faz um belo trabalho. O Rogério tá aí. O que às vezes me incomoda, me incomoda muito, mesmo essa história de que só os gringos sabem e os brasileiros não sabem. Eu discordo completamente disso. Existem bons jornalistas brasileiros como péssimos jornalistas brasileiros. Existem bons jornalistas argentinos como péssimos jornalistas argentinos. E por aí vai, em todas as áreas, todos os segmentos. Com os técnicos de futebol não é diferente, né? É isso, tá aí, ó. O Cudê tal, o Cudê tal, não consegue ganhar lá um grenal, cara. Tudo bem, mas tá... Tá na briga ali, no campeonato brasileiro. Tudo bem, eu gosto do Cudê, eu acho que ele é um técnico que tem sua qualidade. Mas quanta porcaria veio de exterior pra cá também e não deu nada, cara. É, começou a dar certo agora, praticamente. Ah, tá aí, vamos lá. Depende do que você compra, né? Você vai lá, olha a prateleira. Não é o fato de ser estrangeiro. Cara, tem que ser bom. Isso, é isso aí, aí sim. Jonas Campos agora, direto do Parque São Jorge, chegando pra falar sobre o dono da camisa 10 do Corinthians. Cazares, enfim, foi apresentado, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michelle, muito boa noite a você, ao Celso, ao Garrafa, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, o Timão não entrou em campo no fim de semana, mas teve um sabadão movimentado com a apresentação do novo camisa 10, como você disse. Juan Cazares, equatoriano, tá na área, foi apresentado e nessa segunda-feira foi regularizado. O nome dele já aparece no BID, então ele já tem todas as condições burocráticas pra estrear pelo Corinthians. Por exemplo, na próxima quarta, agora, contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Jogo adiado lá da primeira rodada, fica essa expectativa. A dúvida é, o Cazares, como é que ele tá fisicamente? Tem ou não tem condições de já aguentar um jogo inteiro, de já participar dessa partida? Porque em 2020, ao todo, o Cazares jogou apenas 28 minutos. Jogo lá do Campeonato Mineiro, pelo Atlético Mineiro, acho que até um clássico contra o Cruzeiro. Foi a única aparição dele numa partida oficial em 2020. Mas a gente tem até uma foto que a gente coloca agora pra vocês, que o homem parece que tá se cuidando, né? No Galo vinha treinando dois períodos, treinou também em casa e olha que ele pegou a Covid-19, né? Teve problemas físicos, teve que parar por um tempo devido à contaminação com o novo coronavírus. Mas o homem parece que tá se cuidando. No Corinthians vem treinando já com o grupo com bola, dando um gás também na parte física. E fica essa expectativa. O Cazares, pela imagem aí que a gente mostrou, informa, né? Tinha uma barriguinha em setembro do ano passado, quando estava numa fase não muito legal lá no Atlético Mineiro. E agora com o shape em dia, jogador equatoriano, que na entrevista coletiva de apresentação, obviamente foi perguntado sobre o lado extracampo. Casares, dentro de campo, é um cara que a gente conhece, sempre apresentando bom futebol, né? Jogador talentoso. Mas e fora das quatro linhas, episódios polêmicos ao longo da carreira, o que podemos esperar de Casares? Olha só o que ele disse. Dentro de campo, eu vou fazer o meu melhor. Como sempre eu faço, eu tento jogar bola, tento jogar pra frente. Deixar o centroavante com o goleiro pra fazer gol, pra finalizar. Mas, como eu falo, fora de campo, muita coisa que especulam, falam muito. Mas, eu sei o que eu faço por fora, então, eu sempre fiquei tranquilo. Mas, eu venho aqui pra jogar bola, tenho que me cobrar dentro de campo, tenho que ajudar meus companheiros. Mas, eu tô aqui pra jogar futebol, só isso. É isso, o homem tá apresentado, regularizado, já com condições, quem sabe, estreando. Quarta-feira agora, Michele, contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Legal, Jonas, eu gostei do que ele falou. Pode cobrar dentro de campo, que ele vai fazer fora de campo, enfim, a vida dele e tal. É isso aí, é verdade, ele tem que jogar pelo Corinthians, tem que jogar bem. Aquela coisa, aquela barriga. Aquilo ali é pedra de sal. Gente, jogador de sal. Isso é verdade, pedra de sal, porque ela para na garganta, a pedra de sal, e ele vai tomando pra dissolver a pedra. Vai tomando, vai tomando, a barriga vai crescendo. Cadê a barriga? Tem que tomar cuidado quando se faz... A barriga, no nosso caso, não atrapalha o trabalho. Dá uma olhada, pode ver aquilo ali. Nossa, a gente tem que cuidar. Se for no médico, o cara falou assim, comeu alguma coisa de salgada. Por quê? Parou a pedra de sal na garganta, aí o médico fala, você vai tomando, ele começa a tomar. Aí vai tomando, tomando e a barriga vai enchendo. Para, meu, ele não tá com a barriga. Não, na foto da direita, ele tá com a barriga estufada. A barriga do Atlético Mineiro, que ele tá com a barriga. Mas a foto da direita, ele tem esse problema de pedra de sal na garganta, gente. Agora, eu vou te falar uma coisa, o Corinthians tem uma dificuldade tão grande. Tava com seis meses de gravidez. O Corinthians tem uma incapacidade de criar tão aguda que o Cazares podia estar até com aquela barriguinha ali dos temas do Atlético Mineiro, que até assim ele ia jogar mais do que tão jogando. Agora, só tem uma coisa, Celso. Esse discurso dele, claro que, ainda mais eu, né? Então, aquela foto, a foto que vocês usam antes aí, põe pra criar a casa aqui no programa. Não, a foto da barriga é dele, nós estamos criando a casa. A foto da barriga é de setembro. Do ano passado. Do ano passado. Faz um ano. E a foto da esquerda, ele tá brincado, foi agora no santo. Isso, agora, exato. Ele tem esse problema de pedra de sal na garganta. Agora ele tá bem, tá em forma. Isso. Tirou a pedra de sal. De forma, só que... Agora, só que é o seguinte, o comportamento dele fora de campo, eu acho que tem que ter bad boy no futebol também, esse jogador certinho. Mas ele tá ótimo. Tem que ter os caras mesmo, meio malucos esses caras. Se ele jogar bola, o que ele faz fora de campo, não importa. Agora, não adianta ele não jogar bola e aparecer, por exemplo, vida noturna, balada, não treina, a casa vai cair. Aí a casa cai. Não adianta ter esse discursinho aí, ó, o que eu faço fora de campo. É óbvio que é problema seu, mas você tem que se cuidar porque você é atleta profissional. Sim. Cuidado com comida salgada, Cazares. Cuidado, velho. A pedrinha para, aí começa aquele negócio, ah, tá muito salgado. Começa a beber, 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 barriga vai enchendo, aí não joga bola. Bom, tem recado da galera. A garrafa fala com uma propriedade. É, vixe. O ano passado pegou as pedras na garganta aqui. Ele fala com uma propriedade que eu tô aqui, ó. Acho que eu fui num churrasco, ficou um monte de pedra aqui. Ih, foi uns três meses pra sair. Esse final de semana eu fiquei preocupada. Esse final de semana também, comi muito sal, uma pedra aíada. Aí eu fiquei preocupada de você voltar da viagem no dia seguinte. Foi rápido, foi rápido. E ainda ele filma a viagem? Tinha alguém com você? Tinha. Ah, tá. Mas segue o jogo, vamos lá. Tava filmando no WhatsApp. Não vamos nos complicar. É como o Cazares, o que eu faço? Instagram, sei lá. Me cobre pela bancada. Dirigindo e filmando? Não, mas tinha alguém filmando pra ele. Então tá bom. Olha, recado da galera pelo WhatsApp. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. O desempenho do Palmeiras foi vergonhoso mesmo, porque não menosprezando os meninos da fase do Flamengo, mas a obrigação do Palmeiras era ganhar por se jogar algo completo em casa. Tomas Morumbi. O pessoal do Gazeta Esportiva, o senhor João Aquino do Sul, eu acho que o Palmeiras tá deixando muito a desejar. Porque jogar contra aquela molecada lá e não ganhar, eu acho que tá muito ruim. Boa noite. Boa noite, Celfo, Garrafa e Michele. Com certeza foi uma vergonha a atuação do Palmeiras. Um abraço naquele dia de Mauá. Ai, que linda a nossa telespectadora de Mauá. Beijão pra você, um beijão pra menininha linda ali que tava junto com o papai ou o vovô dela, não sei. Academia de Futebol ao Vivo, Zé Paes, de volta pra falar sobre o Lucha. O pessoal tá pegando no pé do técnico, né Zé? Oi, que situação. Conta pra gente. É isso aí, menino. Foi só o Instagram do Garrafa que bombou no final de semana, não. As redes sociais bombaram muito depois do empate entre Palmeiras e Flamengo 1x1 lá no Allianz Parque. Torcida pistola. Luxemburgo mansinho, mansinho na entrevista coletiva. Jogadores reservas do Flamengo sendo exaltados na internet. A gente juntou tudo isso, preparou um VT especial e você confere agora. A legenda nesse post aí lá no perfil de humor manual do jogador caro no Instagram resume bem o sentimento da galera palmeirense depois do resultado desse domingo contra o Flamengo. Tamo invicto. 256 jogos em 2020. Duas vitórias. 254 empates. É óbvio que esses números aí não condizem com a realidade, até porque ninguém joga 250 vezes no ano, se bem que no Brasil é quase. Mas a cutucadinha ficou clara, né? A quantidade de empates do Palmeiras na temporada segue incomodando bastante a torcida. Já são 10 só nessa série invicta aí de 18 partidas da equipe agora em 2020. Com certeza as críticas quanto ao rendimento da equipe, elas procedem porque não estão conseguindo render da maneira como o torcedor gostaria, como a imprensa está acostumada a ver um time meu jogar. Então acho que não tem o que reclamar disso aí. Isso faz parte do futebol. Pode soltar a sinceridade que você quiser, Lucha. O placar diante de um Flamengo completamente remendado, cheinho de garotos da base, foi um prato cheio pra zoeira na web e sobrou demais pra tupo, fechou? Nessa publicação aqui, a rapaziada meteu lá. Flamengo vai jogar com o time Fraldinha. Palmeiras vou empatar e conquistar um ponto. E como o Flamengo precisou recorrer demais à base pra ter um time ontem no Allianz, muita gente disse que foram esses fofinhos, essas fofurinhas aí, que entraram em campo pra representar o Flamengo no final de semana. Tamo pra cima da terra! Nessa outra postagem, a galera colocou uma foto do Lucha triste e uma dele felizão, com os seguintes dizeres. Ganhar de um time de garotos, empatar e fazer a torcida passar vergonha. Sobrou, inclusive, pro presida do Verdone, o Maurício Gagliotti, que teve uma fotinho dele usada no post. O Palmeiras acabou de atualizar a definição de vexame no futebol brasileiro. O fato, meus amigos do Gazeta Esportiva, é que o Palmeiras anda empatando a vida do próprio torcedor. É, quando você vê toda a celeuma, toda a discussão, o Palmeiras, repito aqui, legitimamente querendo que tenha jogo, tudo mais. Porque o Flamengo estaria correndo porque não estava com a sua força máxima. E aí, você vê aquele futebolzinho desse tamanho, desse tamanho. Eu, sinceramente, não me lembro de um jogo bom do Palmeiras na temporada. Eu não consigo me lembrar. Eu me lembro de um segundo tempo contra o Corinthians na volta da pandemia, que o Castro foi o herói. Fora isso, eu não me lembro de um jogo bom do Palmeiras. Ou seja, é complicado, é amarrado. Você lembra jogo bom de quem esse ano? Vamos lá. De quem? Jogou, pô, que partida, hein? Vamos. Eu lembro do Atlético Mineiro, do nosso querido São Paulo. Contra quem? Três. Vários jogos. Primeiro tempo, o jogo presente que ele perdeu para o Santos. Mesmo com... Ele estava jogando bem... Perdeu para o Santos. Mas jogou bem. Ele teve um jogador expulso com 15 minutos. Você vai jogar bem, pode perder. Então, desculpa. É óbvio. Jogar bem é jogar bem. Eu considero jogar bem. Número de chances que você cria... Quantos títulos de jogar bem o seu time tem? Como é que é? É. Não, pera, calma. Você disputa campeonato de jogar bem. Não, deixa eu ver. Eu bugou. Quantos títulos de jogar bem o seu time tem? Quantos títulos de jogar bem? Porque você disputa campeonato de jogar bem. Eu disputo campeonato de ser campeão. De vencer. Não, não. Adianta você jogar bem e não ser campeão, o Santos. É, eles são impossíveis hoje. Se você não torce para nenhum time, vai para um estádio de futebol para quê? Ah, ok. Mas os times têm torcida, cara. Não, se você não torce para nenhum time, você não vai para um estádio de futebol. É. Claro que vai. Você vai para um espetáculo. Eu já fui a vários lugares. Espetáculo. Você vai para um show, vai no futebol. É sério, vai para um show, vai no futebol. Quem gosta de futebol, gosta de jogador bem jogado. Vai com meu sonho, na padaria. Futebol é paixão, é emoção. O cara gosta de ver o Corinthians, de ver o Palmeiras, ver e ganhar. Ver e jogar. Hoje, tomara que meu time pode... Meu time pode até perder. Vai pé. Mas se não jogar bem, eu vou ficar bravando. Gosta de futebol, gosta de show, gosta de espetáculo. Ai, passou um negócio aqui. Vamos para o Parque São Jorge de novo? Ô, Jonas, que história é essa de um vídeo do Mário Gobi que vazou nas redes sociais? Explica para nós. Pois é, Michele. Hoje, 28 de setembro, daqui a exatos dois meses, 28 de novembro, teremos eleições para definir o novo presidente do Corinthians, o Mário Gobi, que já foi presidente do Corinthians entre 2012 e 2015. Era, inclusive, aliado do André Sanches, agora é candidato da oposição, né? Vai brigar aí por essa vaga, por esse cargo de presidente do Corinthians. O Mário Gobi, no sábado, aqui no Parque São Jorge, acabou se envolvendo em uma discussão com um sócio do clube e a coisa vazou na internet. Olha só. E caiu no retorno. Isso que vocês merecem, é essa gestão. Você merece, porque vocês votam nele. Vocês não reconhecem quem eu fui aqui no Corinthians, rapaz. Você vai falar que eu fiz dívida aqui no Corinthians? Os jogadores que eu contratei, o Roberto, vendeu por 144 milhões. E vocês só falam do pato. Vocês só falam do pato. Eles têm um bando, um bando de vagabundo que fica falando no clube e vocês caem a conversa dele. Pois é, nessa segunda-feira, já por meio de nota oficial, o Mário Gobi pediu desculpas, né? Porque a coisa não repercutiu muito bem, ainda mais há dois meses de uma eleição. E vale lembrar, né? São cinco candidatos até o momento para essa eleição marcada para o dia 28 de novembro. O próprio Mário Gobi, candidato da oposição. Doílio Monteiro Alves, candidato da situação, né? Do grupo político do André Sanches, Augusto Melo, Paulo Garcia e o Ricardo Maritain, concorrendo ao cargo máximo da política corintiana. Michele. Valeu, Jonas. O que vocês acharam desse vídeo do Mário Gobi, hein? Política, política. Os caras estão lá, brigando pelo poder. Marqueteiro, né? Brigando pelo poder. Hoje em dia, tudo que acontece, todo mundo sabe com o celular, tem que cuidar. Tem que cuidar. Agora, conversa ali de boteco. Os caras estavam numa conversa quente ali e chamou os associados de vagabundo e tal. Isso não pegou bem, se desculpou. O problema deles lá, eles vão ter que se virar a torcida do Corinthians, não tem direito a voto, né? Então, vamos ver o que vai dar lá. É, eu acho que faz parte do clima eleitoral corintiano. É. Mas, sinceramente, não quero me envolver nisso, não. Até porque, sabe, mais do mesmo. Bom, ele foi um bom presidente para o Corinthians, Celso? Ele era da turma do Andrés, na verdade, é toda, né? É a mesma, é uma continuidade. É uma continuidade. Tiago Salazar, São Paulo joga a vida contra o River e o Diniz tendo que nadar contra uma maré complicada. É isso? É isso, Michele. Como a gente falou aqui na primeira entrada, o cenário não é nada favorável para o São Paulo, né? Nessa disputa aí, dessa decisão pela Libertadores. E o Fernando Diniz, para piorar, não vai poder contar com o Luciano, o cara que está cheirando o gol. Se o São Paulo merece críticas e tem alguém se livrando nesse momento, é o Luciano, que quando não está marcando, está dando assistência, ele está fora do jogo, cumpre suspensão. E tem mais, né, Michele? O Diniz, no sábado agora, completou um ano como técnico do São Paulo. É o técnico mais longevo da Era Leco, que já teve outros dez treinadores, mas chega com a corda-bamba. Dependendo do que acontecer, pode, sim, ser demitido. Ele chega com o São Paulo há cinco jogos sem vencer, seguidos, cinco jogos seguidos sem vencer. E nos últimos oito jogos, Michele, o São Paulo tomou treze gols. Tomou gol em todos esses últimos oito jogos. Se tomar gol quarta-feira, a situação vai ficar bem mais difícil de sair de lá de Avejaneda com uma vitória e aí com ainda vivo para tentar uma classificação aqui em São Paulo na última rodada da Libertadores, Michele. Obrigada, Salazar. Eu não vejo o menor sentido nessa história se o Diniz perder do River Plate e está fora de São Paulo. É, porque aí acabou o ano. Não, tem o Brasileirão. Gente, pois é, e o São Paulo, terceiro lugar. Terceiro lugar. E a Copa do Brasil. Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Melhor paulista. E aí, porque perdeu para o vice-campeão da América, você vai demitir o treinador? É, eu acho que... Porque perdeu... Será que faz algum sentido? Ah, perdeu para o Mirassol, é verdade, lá em... E vem cá, não tem quem pôr, né? No dia 29 de fevereiro. Não é por quem? Exato. Mas aí que problema também, viu, gente? Deixa ele lá. Melhor nele lá. Gente, o que deveria acontecer no São Paulo é o seguinte. Nós trouxemos aqui no mês os dois candidatos. Pelo que nós entendemos, os dois querem Rogério Senna. Isso. Então, se o Leco tivesse... Quer dizer, um não, um... Se o Leco poderia... Isso é um sonho, vou sonhar. Como você gosta de sonhar também, eu vou dar uma de Celso, eu vou dar uma sonhada. O Leco, para pelo menos tentar fazer... Isso foi uma ironia? Não, 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 mas é que... Só para eu entender. Não, sonhar foi bom, Celso. Entendeu? Reúne os dois candidatos. Gente, o que vocês querem para o próximo ano? Já deu o Diniz, entendeu? É o Rogério, tanto de um lado ou do outro. O Leco, que brigou com um dos maiores... O Leco, que brigou com um dos maiores ídolos da história do São Paulo, se não maior, podia pelo menos sair com a imagem menos arranhada. Por que dizer que é a cabeça do Diniz? Mas isso não vai acontecer. Não deu o Diniz, né, Celso? Não deu o Liga mais, né? O Rogério está preparado para o São Paulo agora? Está, claro que está. Ah, eu não sei. Acho que vão queimar ele de novo. Enquete. Depois de tudo o que aconteceu, a atuação do Palmeiras foi vergonhosa? A maioria respondeu que não. 51% dos votos. Não foi vergonhosa. Enfim, acabou. Tchau, Celso. Tchau, Garrafa. A minha gente está de volta. Sigo Gazeta Esportiva nas redes sociais. Beijo. Mantenham a calma. E cuidado.